Olá minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi fazer o meu cabelo e mostrar pra vocês também o resultado Olhem só Aqui tá o resultado do meu cabelo Muitas pessoas eu tinha falado lá nos meus stories que eu ia cortar o cabelo e tudo mais Então eu fui lá, fui cortar o cabelo e fui fazer a tintura no cabelo Eu vou deixar aqui do lado a foto de como eu queria fazer o meu cabelo Eu cheguei lá, mostrei essa foto que vocês estão vendo aqui porque era exatamente isso que eu queria E o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo na minha cabeça que realmente assim, eu já tô acostumada eu já tô tão acostumada a ir nos cabeleireiros e voltar desiludida que eu até me acostumei já com esse resultado aqui Eu até disse, tá bom, vou ficar com esse resultado mesmo eu tô achando legal e tudo mais Mas a realidade é que eu não tô achando legal A realidade é que esse cabelo aqui não tem nada a ver com o que eu queria Eu não queria mecha porque eu acho muito feio cabelos com mecha Eu acho ridículo Eu acho muito artificial Cabelos coloridos eu acho artificial Então esse resultado que vocês estão vendo aqui do lado é um resultado que eu acho que ficaria legal em mim porque não parecia tão artificial Parecia uma coisa mais, sei lá, que queimou do sol o cabelo e tudo mais Eu preferia assim, tá gente? Eu que preferia uma coisa mais natural possível E isso aqui que tá na minha cabeça não tá natural de jeito nenhum Eu cortei inclusive um pedaço da franja mais Já tava fina até aqui, olha Aí eu cortei mais um pedacinho E ela ficou assim Eu não sei se ele pegou mais porque eu tô vendo ela tão grossa Que antes ela era mais fina Até que conseguia esconder no cabelo Agora faço até fatica esconder no cabelo Mas enfim, pedi pra ele cortar uma escalatura Mas eu nunca vi uma escalatura dessa Vou mostrar pra vocês Parece que ela tá toda esquisita Olha só Tá vendo? Eu não sou cabelereira, então eu não entendo muito bem disso Mas eu acho que essa escalatura aqui Eu cortei uma escalatura e ela ficou bem certinha Ficou aquela coisa toda degradê, né? Curta, vai alongando até chegar embaixo Aqui parece que tá cortado aqui O resto longo Umas partes que era pra ser aqui Tipo aqui que era pra ser um pouco menor E descendo, tá grande, sobe depois de... Tá uma coisa esquisita mesmo Foi uma coisa muito feia Então Eu tô me acostumando já Porque eu fiz o cabelo ontem Quando eu cheguei em casa Tava com a cabeça desse tamanho Porque a chapinha também A escova que ele faz Todo mundo aqui na Itália faz Não vale Não vale o dinheiro que você paga Quando você faz a escova aqui com eles Não fica legal, tá? Não existe nenhum Nenhum Nunca fiz uma escova pra ficar legal Então Ontem quando eu cheguei em casa Tava muito feio Eu nem fiz stories Não fiz nada Porque tava muito, muito feio Daí o que foi que eu fiz? Eu peguei Fiz a chapinha sozinha Coloquei a touca Que eu vou deixar aqui no box de informação Como é que eu faço a touca no meu cabelo Porque é isso que ajudou, tá? Nem a chapinha ajudou o meu cabelo Então foi mesmo a touca que eu coloquei Dormi, acordei E ele ficou legal assim Ficou molinho desse jeito Como eu falei pra vocês Ah, eu vou falar pra vocês o preço Esse cabideira aqui Ele cobrou 90 euros Pra ele fazer Essa pintura que ele fez Fez o corte E eu acho que ele fez um tratamento E lavou lá Essas coisas No outro cabeleiro Eu pago 170 euros Então isso aqui Eu paguei a metade Praticamente Só que tem uma diferença Lá o meu cabelo Era bem maior também Quando eu fazia lá E sem falar também Que lá eles Se aproximaram mais Daquilo que eu queria Porque eles deixaram Realmente aqui Mais escuro Descendo Mas não do jeito Que eu queria ainda Mas era mais parecido Com o que eu queria Nesse caso aqui Não tem nada a ver Com o que eu queria Nada mesmo Mas saiu desse jeito Então a gente tem que Se acostumar com esse cabelo Até ele crescer mais um pouquinho Pra tentar melhorar ele um pouco Eu sei que muita gente Vai gostar Eu sei que muita gente Vai achar horroroso Mas é Tá na minha cabeça Eu tenho que usar agora Não vou poder fazer nada Eu não vou ter coragem De pintar novamente Quando eu cheguei lá Pra fazer esse cabelo Na verdade ele errou muito Nossa gente Tem umas mechas grossas Assim Eu tava parecendo uma zebra Uma tigre Tava uma coisa horrorosa mesmo Daí eu falei pra ele Não, mas não tem nada a ver Com o que eu queria Eu peguei e mostrei novamente A foto pra ele Ele fez Aí ele pegou Lavou lá Tentou ajeitar Por isso que as mechas Estão mais fininhas assim Mas como vocês estão vendo Não tá uma coisa Como a foto Que eu mostrei pra vocês A foto que eu queria fazer Não tem nada a ver Eu não sei Quando eu vou no cabeleireiro aqui Ou acho que em qualquer lugar Lá no Brasil também Que acontecia muito isso Você leva uma foto Pro cabeleireiro E diz Olha eu queria uma coisa assim Eu se eu for uma costureira E tu me diz Olha Janaína Eu quero esse vestido Eu vou falar pra você Olha esse vestido aqui Pra você fazer pro seu corpo Por exemplo Não vai ficar legal Mas se você quiser eu faço Então eu vou fazer Eu sei como é que eu vou fazer Aquele vestido Eu sei como é que eu vou ter que cortar Não é você que vai ter que dizer Pra mim Olha Janaína Pra tu fazer esse vestido Tu vai ter que cortar assim Não Porque você não é costureira Você é um cliente Então o que aconteceu Foi o seguinte Eu cheguei lá pra fazer o cabelo E ele falou o seguinte pra mim É É mas você não me disse Que queria mechas finas Gente eu não tenho que dizer Pra o cabeleireiro Que eu quero as mechas finas Eu mostro um cabelo pra ele Ele sabe como é que vai usar Qual é a técnica Que ele vai usar Pra fazer aquele cabelo Não sou eu Que tenho que dizer pra ele Que técnica ele usar Porque depois Eu conversando com ele Que tava errada Que a mecha tava Uma grossura dessa daqui Eu falei bem assim Não mas o cabeleireiro brasileiro Porque eu sigo a Jessica Belchoste Eu acho que isso chama assim E ela fala Que o cabelo dela Faz mechas bem fininhas Pra chegar naquele resultado Claro Não escuro E clarinha mais um pouquinho Então eu falei pra ele Não mas porque É uma coisa que dá muito trabalho Eu vi uma blogueira Falar que faz mechas bem fininhas Pra chegar nesse resultado aqui Ou pelo menos parecido Ele falou É mas você não falou Que iria mechas finas Gente eu tenho que falar É como se tu viesse Fazer uma roupa comigo E eu cortasse de qualquer jeito E tu me dissesse Já não tu tem que cortar sim Gente mas se tu sabe Fazer a costura Se tu sabe costurar Claro que tu não vem pra mim Tu mesmo vai fazer Entendeu Se tu veio pra mim É porque tu não sabe Tu não sabe a técnica Que se usa pra fazer Essa roupa Tu quer ver a roupa pronta No resultado que tu mostrou a foto Então é a mesma coisa Eu mostrei pra ele o resultado Mas mesmo assim Eu mostrei pra ele a foto De como eu queria Mostrei as fotos De como eu não queria jamais Tá Eu disse de jeito nenhum Não quero destaque nenhum Não quero que perceba Que foi pintado o meu cabelo Tá Eu quero que pareça Que foi queimado do sol Foi isso que eu falei pra ele Porque eu queria sim Eu sei que muita gente Prefere do jeito que ele tá agora Muita gente vai preferir Que parece que foi pro cabelheiro Mas eu sou uma pessoa diferente Eu queria que ele parecesse Não pintado Eu queria que ele parecesse natural Mas não deu certo Mais uma vez Desilusão do cabelheiro E é só isso mesmo Vou mostrar pra vocês o resultado Vou virar pra vocês novamente Pra vocês olharem como ele ficou Porque eu cortei só a escala Mas eu pedi pra ele não cortar o tamanho Aí ele só tirou uma pontinha mesmo do tamanho E aqui na frente ele fez essa escala aqui Que eu não achei muito legal A escala que ele fez Ficou meio estranho Melhorou muito esse cabelo Tá minha gente Melhorou bastante Porque ontem Quando eu cheguei Ele tava muito feio Tava muito fofo A chapinha Eu não sei que chapinha são essas Essas escovas que esse povo faz Eu não entendo Mas também meu cabelo Não é um cabelo simples É um cabelo difícil de trabalhar mesmo Então Eu até nem tomo Ficando com raiva dos cabeleireiros Nem achando eles culpados por nada Eu sei que realmente é difícil Porque Eu quase nunca fui com um cabeleireiro Pra ele fazer o que eu queria Então Eu não sei Eu não consigo fazer o que eu quero No meu cabelo sozinha Porque essas mechas fininhas Não sei o que atrás Eu não vou conseguir jamais fazer sozinha Então Eu vou ter que ficar riscando Nos cabeleireiros mesmo Até achar um que consiga fazer Lembrando que esse rapaz Que eu fui ontem Ele trabalha há 36 anos É 30 anos Que ele faz esse trabalho Eu pensei Poxa Imagina se ele tivesse começado agora Mas enfim Tá gente Eu só vim mostrar pra vocês O resultado Vim falar pra vocês O que eu achei Na verdade Eu não era isso que eu esperava Mas eu tô até gostando do resultado Acho que foi ao costume Eu me acostumei Acordei hoje E disse Ah tá até bonitinho Mas eu acho que é porque eu sou assim Eu pra não ficar triste Eu prefiro gostar Daquilo que eu tô vendo Na minha cabeça Porque eu vou ter que usar Por um bom tempo agora Né Então gente É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Se vocês gostaram Dá joinha Se não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Pra receber as atualidades Um beijo novo pra todo mundo E a gente se vê nos próximos vídeos E aí E aí